Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o João. Então, hoje aqui estamos no nosso terceiro exercício sobre Python para finanças, ok? Então, hoje aqui vamos criar uma calculadora de IVA em Python, ok? E, como sempre, antes de tudo, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e também dá um like nesse vídeo, ok? Ok, então, voltando no assunto, o que nós vamos criar hoje aqui será a nossa calculadora de IVA em Python. Então, antes de tudo, como sempre, ok? Vamos tentar entender o que é isso IVA, ok? Ok, então, com quantas pesquisadas que eu dei, ok? Eu vim com a seguinte resposta, ok? Então, IVA é um imposto sobre o valor apresentado que incide sobre as coisas ou bens que estão a ser vendidos. É um imposto também, ok, indireto, que é adicionado ao preço de venda dos produtos. É imposto em todas as etapas da produção de mercadorias, desde a matéria-prima até a venda do produto final. E também é imposto a cada nível de produção e distribuição de bens. Em palavras fáceis, é um imposto de consumo indireto sobre o valor pelo qual a quantidade de produto foi aumentada em cada nível de sua produção ou distribuição. Então, isso aqui. Então, resumindo, IVA é o imposto que é adicionado sobre um produto, ok? Então, normalmente, esse imposto é adicionado pelo governo. E também existem diversos tipos de taxas, ok? Como temos aqui o título, quais são as taxas de IVA, que é imposto sobre o valor agregado. Então, como podemos ver aqui, a taxa de imposto sobre o valor agregado, padrão, depende do país, ok? Essa parte aqui é muito importante. Depende do país, por exemplo, no Reino Unido é de 20%, que é comumente usado no Reino Unido e abrange a maioria dos bens e serviços, ok? Então, a taxa de valor do imposto sobre o valor agregado, ele depende de cada país. Por exemplo, eu sou de Angola, ok? Então, no meu país, acho que não me lembro bem, esqueci, ok? Mas acredito que, por exemplo, aqui, tem um exemplo que no Reino Unido é de 20%, ok? Mas isso também acho que vai depender de cada cidade, ok? Que esse valor será imposto. Então, essa taxa depende de cada país. Cada país tem seus diferentes valores de IVA. Então, também existem alguns tipos de produtos que o IVA não é aplicado. Então, temos aqui dois exemplos, ok? Então, tem uns produtos que a taxa do IVA é reduzida a 5%, por exemplo, aqui. Existem alguns bens e serviços que usam a taxa de imposto de valor agregado e reduzido, IVA. Por exemplo, energia doméstica, ok? Então, esses serviços aqui, esses serviços, ou melhor, esses produtos, o IVA implementado neles é um pouquinho muito mais baixo. Por exemplo, 5% apenas. E também tem outros que a taxa zero de IVA é de 0%. Por exemplo, aqui, existem diferentes bens e serviços que são 0% de IVA. Alimentos e roupas infantis são exemplos de uma taxa de imposto sobre o valor agregado de zero. Então, produtos do gênero, eles não são aplicados ao IVA. Então, isso aqui, tudo isso aqui é apenas para nós podermos entender o que nós gostaríamos, o que nós estamos prestes a criar, ok? Porque não adianta você ir diretamente criar um aplicativo sem antes saber do que é isso. Então, é sempre bom você, mesmo quando alguém te dá um serviço, tenta saber um pouquinho sobre esse serviço, ok? Não adianta ir ao fundo, mas tenta saber um pouquinho, porque quando você saber um pouquinho, você terá mais novas ideias e também poderás facilitar o seu trabalho, ok? A sua implementação desse mesmo trabalho, ok? Então, a razão pela qual dá sempre uma boa pesquisada antes de fazer um aplicativo ou um projeto, tenta saber um pouquinho a respeito para que você possa ter mais ideias e mais inovações na sua cabeça. Então, seguindo em frente, temos aqui como calcular o IVA. Então, tem duas formas que nós podemos calcular o IVA, ok? A primeira forma é como adicionar IVA a um certo produto e a segunda forma é como retirar IVA de um certo produto, ok? Então, para calcularmos o IVA, ou melhor dizer, para adicionarmos o IVA em um produto, temos aqui. Você pode adicionar o IVA usando a fórmula simples para IVA, que é IVA igual a IVA vezes valor líquido, dividindo por 100. E para sabermos o valor bruto, o valor total que nós iremos pagar é o seguinte, valor bruto igual a IVA mais valor líquido. E depois aqui temos o imposto igual a valor bruto menos valor líquido, ok? E também temos aqui como retirar o IVA. Então, você pode remover o IVA com a facilidade de uma determinada fórmula, que é valor líquido. Então, nesse caso aqui você tem que saber qual é o valor bruto. Então, valor bruto dividindo por abrir, 1 mais, abrir entre parênteses, melhor dizer, IVA dividindo por 100 e fechar. E para saber o imposto que foi posto lá, ou melhor, para saber já o IVA, é imposto igual a valor bruto menos valor líquido. Então, o que nós vamos fazer é, vamos implementar essas fórmulas aqui, para nós podermos saber, para nós podermos criar nossa calculadora, que vai nos permitir adicionar IVA ou então remover IVA, ok? Então, para tal, vamos no nosso VS Code e vamos dar início ao nosso código. Muito bem. Então, isso vai ser o seguinte, eu irei no meu VS Code, onde está ele, está aqui. E essa parte aqui eu vou abrir de lado, para que eu possa implementar. Desculpa. Faço isso. Então, aqui está o corpo que vamos implementar. Então, primeiramente eu vou criar o corpo aqui para adicionarmos o IVA a um certo produto, ok? Então, para adicionarmos o IVA a um certo produto, vamos fazer o seguinte. Primeiramente eu vou criar esse corpo aqui. Eu vou comentar aqui, adicionando... Adicionando IVA. Vou dar um pouquinho de zoom para que possam ver. Adicionando IVA. Acho que aqui eu vou fechar um pouco. Ok? Isso aqui posso me enfilar. Aqui é que é o mais importante. Adicionando IVA. Adicionando IVA. Eu também tenho que ter uma variável... Tenho que... Tenho que achar o valor do IVA, ok? Então, para achar o valor do IVA, eu tenho que saber esse valor aqui, ok? O imposto que vai ser implementado e o valor líquido do produto. Então, para isso, provavelmente eu vou pedir o valor dessa variável aqui, ok? Então, isso vai ser o seguinte. IVA imposto. IVA. IVA imposto. Ele vai ser igual a... Então, aqui eu vou pedir para que o usuário possa entrar esse valor. Então, eu vou meter float. Vou meter float porque esse valor pode ser um número com vírgula. Então, por exemplo, eu vou colocar float. Então, eu vou colocar input. Abre e fechar. E eu vou pedir o seguinte para o usuário. Insira. Insira o imposto sobre o valor agregado. Perfeito. Então, já temos aqui. Vamos pegar o valor desse imposto aqui. Já temos esse valor. Então, também vamos pedir o valor líquido, ok? Então, eu vou criar uma variável chamada valor líquido. Valor líquido do produto. Valor líquido vai ser igual a... Vou pegar tudo isso aqui. Copiar e vir aqui e vou pular. E aqui eu vou dizer, insira o valor líquido. Insira o valor líquido do produto. Uma vez que eu tenho esses dois valores aqui. Uma vez que eu tenho esses dois valores, então, já posso achar o valor do IVA, ok? Então, aqui eu vou dizer IVA. Vou comentar dizendo o quê? Valor do IVA. Valor do IVA. Valor do IVA. Então, eu vou criar uma palavra chamada IVA. O IVA vai ser igual a... Valor bruto. Ou, desculpa, não. Vai ser igual a IVA imposto, ok? IVA imposto. IVA imposto vezes valor líquido. Valor líquido. Então, tudo isso aqui eu vou pôr dentro de parênteses, ok? Isto vai dividir por 100. Então, não se esqueça. Estou a seguir aqui essa fórmula. Está aqui. Isto tudo isso vai dividir por 100. Fiz isso. Então, dessa maneira aqui eu já tenho o valor do IVA que foi posto sobre esse senhor aqui, sobre o produto. Então, também eu posso achar o valor bruto, o valor total que será vendido no mercado desse produto, ok? Então, aqui eu vou meter o valor bruto. Valor bruto. O nosso valor bruto vai ser igual a IVA mais valor líquido, ok? Então, vai ser esse senhor aqui a IVA mais valor líquido. Valor líquido. Valor líquido. Perfeito. Então, essa parte aqui, imposto, isso aqui é praticamente, aqui baixamos o valor do IVA, ok? Muito bem. Vai ser, faço isso. E agora vou imprimir, print, abrir e fechar. Vou imprimir o IVA, ok? IVA. E também vou imprimir, print. Vou imprimir também o valor bruto. Valor bruto. Aqui temos a missão que está a nos dizer, insira o imposto sobre o valor agregado. Vamos imaginar que é 20. Depois temos, insira o valor líquido. Vamos imaginar que é 150. Então, vamos até aqui, tá vendo? Aqui temos o nosso IVA, o valor do IVA que nós vamos, que foi aplicado. E aqui temos o valor bruto que vai ser pago, ok? Então, agora vamos imprimir isso de uma forma mais apropriada, ok? Então, podemos fazer o seguinte. Então, aqui em vez disso, pode ser print. Vou imprimir algo do gênero, ok? Vamos tentar organizar isso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto